Beleza galera, Jonathan Francisco falando mais um vídeo aqui para o canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha, seja membro Porque hoje nós vamos aprender do grupo Sorriso Maroto a música Sinais, bora! Beleza galera, vou passar aqui a introdução, os acordes são Mi Maior Lá Menor com Sexta baixo em Mi Depois Mi Maior Dó com baixo em Mi E vai ter um Solinho entre os acordes, dessa forma Agora vou passar a harmonia, quando entra a voz, Mi Maior Mi Sus 4 Mi Maior novamente Mi Sus 4 Dó sustenido menor com sétima Fá sustenido menor com sétima e décima primeira Lá com baixo em Si E repetiremos novamente essa mesma harmonia Se alguém tiver dificuldade para executar esse acorde, que é o Dó sustenido menor com sétima A gente pode fazer ele com o shape do Mi aqui Tá bom? Ou até mesmo esse Dó sustenido menor aqui Para facilitar Tudo bem? Repetiremos duas vezes essa harmonia Mais na frente nós teremos Lá D D9 Dó sustenido menor com sétima Dó sustenido menor com sétima Dó sustenido menor com sétima Si com baixo em Dó sustenido Aí ele faz Si com baixo em Dó sustenido Dó sustenido menor com baixo em Si Lá D D9 novamente Si menor com sétima e nona E Mi com sétima e quarta e nona Onde tem a passagem Tá bom? Bem tranquilinho Chegamos no refrão Nós vamos tocar Lá D D9 Faço o Dó sustenido menor com sétima e décima primeira Mi a D D9 Si com baixo em Ré sustenido Mi com baixo em Ré Ré com baixo em Mi Ok? Repetiremos novamente Faço o sustenido menor com sétima e décima primeira Lá menor com sexta Aí faz a mesma ideia Mi a D D9 Si com baixo em Ré sustenido Ré com baixo Perdão, Mi com baixo em Ré Ré com baixo em Mi Faço o sustenido menor com sétima e décima primeira Lá menor com nona E Mi maior E aí, estão curtindo? Muito legal, né? Se você ainda não se inscreveu no meu grupo do Telegram O link tá aqui na descrição do vídeo Totalmente grátis Lá você vai ter acesso ao conteúdo semanal disponibilizado pra você Beleza? Se tiver dificuldade na batida, na troca de acorde Já sabe, Tocando em Churrasco Link também na descrição do vídeo Vamos conferir a aula Tocando em Churrasco 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 O ver o noce doja Tocando em Churrasco O ver o sinningo no barba Esse é o silêncio Tocando em Churrasco Esse é o silêncio que tira Ver os sinais que você vai Dessentamente vai chorar Vejo esse cabelo sem parar ийante sonho que eh a terra intermediado pro nada Música Agora eu vou gravar aqui o solo do meio do refrão. Música Música Agora eu vou gravar o solo do final. Música 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 Música